Tô contigo até o fim da tarde Nem perto da noite eu vou te esperar Está tão frio, está tão perto e longe Onde você mora, vou te ver chegar Venha, faça-me um favor Não sei de onde eu vou contigo lhe encontrar Não se esqueça que você Cansou de prometer Não deixa de me amar E faz, e faz, assim não faz Faz, e faz, assim jamais Faz, e faz, assim não faz Faz, e faz, assim jamais E tô contigo até o fim da tarde Bem perto da noite eu vou te esperar Está tão frio, está tão perto e longe Onde você mora, vou te ver chegar Venha, faça-me um favor Não sei pra onde eu vou contigo lhe encontrar Não se esqueça que você Cansou de prometer Não deixa de me amar E faz, e faz, assim não faz Faz, e faz, assim jamais Faz, e faz, assim não faz Faz, e faz, assim jamais Faz, e faz, assim jamais Oi, 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 oi Ó, ó, Amanda Costa lá Minha amiga e colega Que bom estar aqui Ó, você sabe, nós sabemos A gente que, ela apresentava programas também Então a maioria vê pela TV Que espalha a nossa imagem rapidinho Daí o cara vê tocando, vai assim Ah, você canta Ela nasceu cantando, velho Conte por favor Desse sonho legal Que é o negócio do CD Que você já falava E agora realizou E está espalhando ele por aí Fale para o Brasil É um CD totalmente independente Produções, nós mesmos Nós mesmos Produções artísticas E foi uma batalha, assim, né Foi um amadurecimento, assim Durante nove anos Com o projeto de gravar o CD E está aí, né E esses músicos maravilhosos Que me acompanham há anos É mesmo, até digo rapidinho O Fernando Cardoso no teclado Marco Aurélio na bateria O Mingo Jacob Percussão Marcelo Félix Baixo E o Ricardo Cunha Guitarra e Violão Que também é produtor E parceiro musical É, então E é uma conquista, assim E agora o filho vai para o mundo Assim, né Agora tem que andar com as próprias pernas Então, ainda totalmente independente Eu estou sem distribuidora no momento Mas pode encontrar através do site www.amandacosta.com.br E eu estou muito feliz Porque eu adoro o CD Sou eu ali Inteira É, a gente percebe mesmo Aliás, assim, para completar a minha questão Samba, balada, funk, essa última Como é que você conseguiu essa estética? Você ouviu tanta coisa Vem de outras pegadas, tal Juntou aqui e acolá É gente que você ouviu, que somou Como é que foi? Eu ouço de tudo Desde música caipira até jazz Eu sou assim Eu não tenho preconceito musical de jeito Nem de tipo algum Claro Porque eu acho que a gente só perde com isso, né, Vande? É, verdade Tanta coisa boa Então, o que me toca Eu ouço E de alguma forma vai para o meu som Se bateu É uma Acaba sendo uma inspiração, né Inconsciente até Coisas que a gente capta E, assim, parceiro O Ricardo Cunha O grande parceiro meu Que me entende muito A gente está há anos juntos já Ele também tem o trabalho solo dele Então, a gente tem músicas juntas E... Então, é muito legal isso Criar e, de uma certa forma Passar isso para as pessoas E as pessoas se identificarem Com o que você faz Perceber o sinal Bacana É uma conquista muito gostosa, né Tá falado? Balcôioioi Obrigado Obrigado Obrigado